Bom, agora a treta é de Bruna com o Gabriel, né? A Bruna tá falando aí que o Gabriel fica contando as coisas, a treta dela com a Larissa, pros aliados. Bora ver isso aí, vou jogar na tela ao mar. Não é, mas não é só isso. Tipo, eu tô ali, eu tô na sala, eu vejo você no reflexo falando. Tipo... Mas qual que é o problema de eu contar com você? Cara, segura, acabou de acontecer, tá ligado? Tipo, eu não tô confortável. Tipo, é nítido. Eu, por exemplo, estaria mais confortável você conversando ontem com ela, ou ela conversando ontem. Tá, mas é uma situação que eu tava muito puta, eu não sei se você percebeu, eu tava chorando pra caralho. E eu tava tentando te ajudar. Não adianta você ficar arrepiada pra cima de mim, que eu tô tentando te ajudar do seu lado e eu só tô contando... Bom, não sei se deu uma travada ali na hora de eu trocar a cena aqui, mas acho que deu pra vocês verem, né? Deu pra vocês entenderem, né? O Gabriel tava contando, né? A treta que aconteceu da Bruna com a Larissa da visão dele, que foi perguntada e tal. E ele tava falando e a Bruna escutou e veio aí, né? Dar um sermão nele pra não falar essas paradas e se for falar, chamar ela. Meio assim, né? Também, né? Não sei. Acho que a Bruna tá exagerando demais nas paradas. Sabe? Tá passando do ponto. Tá ficando chato. Não sei vocês. Deixa o like, se inscreve, deixa a sua opinião nos comentários e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.